Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu gostaria de falar com você sobre algo que eu acho muito interessante e que eu tenho estudado bastante, que na verdade fala sobre quais são as coisas que protegem o seu sonho, quais as atitudes, atividades, o que protege o seu sonho. Bom, quem tem um sonho muito grande, seja ele qual for, seja ele ter um casamento, seja ele conhecer alguém bacana, seja ele montar uma empresa, seja ele ajudar as pessoas, qualquer coisa. Você vai ter uma rejeição pelas pessoas, você vai ser bombardeado, porque as pessoas, querendo ou não, elas querem te ajudar, ou seja, não te frustra com isso. Cuidado, isso vai te machucar, não faz isso, tu não precisa. E, obviamente, as pessoas, infelizmente, não gostam de ver outras pessoas prosperando, seja em qual área for. Então, só existem duas coisas que protegem o seu sonho, somente duas. Uma delas é a sua paixão e outra é o seu amor. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem amor, uma mãe, por exemplo, que tem amor por um filho, o sonho dela naquele momento, ou um dos sonhos dela, é que aquele filho cresça, é que aquele filho tenha futuro. Então, não importa o que o filho fala para ela, mãe, eu quero que tu morra, mãe, eu quero que tu isso, por aquilo. Ela não se preocupa, porque ela entende que aquele propósito é maior do que isso. A mesma coisa vale quando nós estamos em um relacionamento, por exemplo. Sei lá, o casalzinho começou a namorar e aí quando veio, a menina engravidou. E aí está todo mundo dizendo, meu Deus do céu, agora vocês estão perdidos, por isso, por aquilo. E o cara diz, não, mas vai dar tudo certo. Ou a menina fala, não, vai dar tudo certo, a gente se ama, a gente vai... Ou seja, tem paixão. Então, as todas as únicas coisas que protegem o seu sonho são o amor e a paixão. Tudo bem quando você fala de um sonho muito grande, isso parece até lógico. Ah, o Steve Jobs tinha o sonho de montar o maior negócio do mundo. E ele era apaixonado por tecnologia, pela simplicidade, por isso que ele fez aquilo que ele fez. Se você ler a biografia dele, tu vai ver que o cara caminhava 8, 9 quilômetros por dia para conseguir chegar na empresa e ele fazia isso tranquilo. Ele usava esse período para poder pensar. E para ele era bom, sem aquele período ele não seria a mesma pessoa. Assim como eu já vi, no caso dele também, ele era frutariana, ele só comia frutas. Um dos motivos é que ele achava perda de tempo para ficar comendo. Então, olha que bacana, olha que interessante isso aí. Mas agora me diz, tu acha que tu conseguiria ir caminhar 8 quilômetros e ter que trabalhar? Provavelmente não, porque você não tem aquele propósito, você não tem aquele sonho, sabe? É mais ou menos como um pai de um filho, um pai de um filho novo, de um bebê. Ele consegue, ele aceita acordar, ele aceita acordar 10 vezes no meio da noite para poder ver o filho dele dormindo feliz. Agora, um tio talvez não, porque o propósito é diferente, porque a vontade é diferente. Então assim, isso é muito importante você entender. Bom cara, o que eu tenho de sonho? Ah, o meu sonho é casar e ter uma família. Beleza, tu já tem a pessoa? Não, eu já tenho, eu sou apaixonado, nós estamos construindo a nossa vida. Cara, perfeito, só vai. O que é importante tu fazer? E continua nesse caminho, porque enquanto tu estiver protegido pelo amor e pela paixão, tu tá salvo. Claro que a paixão dura pouco tempo, a gente sabe disso, mas na verdade a paixão muda de área, ela muda de objeto, eu poderia dizer assim. No início, talvez o relacionamento tu é apaixonado pela pessoa. Depois, talvez tu seja apaixonado pelo que ela faz tu sentir. Talvez depois tu seja apaixonado por aquele novo formato de vida. Talvez depois tu se apaixone pelo teu trabalho, que essa pessoa oportuniza o que tu faça, entende? Essa paixão, ela vai mudando de área. Uma pessoa que é muito feliz, tu vai ver ela é apaixonada por algo. Eu sempre comento algo muito positivo que eu vejo nas mulheres que são separadas e têm filhos, que são as que eu convivo mais, que trabalham comigo em questão de dança ou em questão de fitness, que essas mulheres são apaixonadas pelos filhos. E essa paixão que elas têm pelos filhos, elas levam isso para a vida delas. Tu consegue ver aquele brilho no olho quando ela fala do filho. E para um homem, para um homem, no relacionamento, ele acredita, ele gostaria que essa mulher tivesse essa mesma paixão por ele. Então ele faz uma ligação, nossa, se ela é apaixonada pelo filho, talvez um dia ela possa ser apaixonada por mim. Ele não quer brigar pela atenção do filho, ele apenas entende que onde existe uma paixão para alguma coisa, pode existir uma paixão para outra. É mais ou menos como amor. Quando uma mulher vê um homem tratando bem a mãe dele, a mulher acredita que ele vai tratar bem ela. Porque afinal de contas nós estamos falando de amor, não é amor de mãe, amor de mulher, amor de filho, amor de cachorro. Não, nós estamos falando de amor de uma pessoa sentindo. Então é isso que a gente está importante. Então assim, quer proteger o teu sonho? Tem um sonho bacana? Tem uma vontade? Cara, eu quero montar uma empresa, eu quero viajar o mundo, eu quero casar, eu quero, sei lá, eu quero ser missionário, eu quero ser qualquer coisa. Beleza. Entende primeiro esse teu sonho e depois veja se tu tem amor ou se tu tem paixão. Se tu me falar que tu tem um sonho, mas que tu não tem força para realizar ele, tu não tem amor e tu não tem paixão. Sinceramente, o que faz um sonho acontecer é a paixão. Não é o amor. Por quê? Porque o amor, ele acaba sendo lógico. Você acaba pensando sobre o que tu está perdendo e muitas vezes tu tem que abrir mão daquele amor. Isso acontece em várias áreas da vida. Agora, a paixão não, a paixão não deixa tu pensar. A paixão, tu está caminhando na rua e aí tu te acidentou indo para o trabalho. Tu diz, cara, olha só, fica com o meu carro aí e resolve que eu preciso trabalhar. Porque tu está tão louco por aquilo. A paixão é aquilo, tu vai ir, no final de semana vê tua namorada e então ela, sei lá, fura o pneu do carro, tu simplesmente deixa o carro na garagem, pega o Uber e vai. Agora, quando tu não está apaixonado, tu diz, ah, pois é, deu problema aqui, eu vou ficar resolvendo, se der a gente se vê. Então, se você tem um sonho e você acredita que esse sonho é real, vale a pena, teste. Se você tem paixão, você tem amor, você vai fazer tudo por ele. Agora, se você tem um sonho que não tem amor e não tem paixão, cara, vou ser sincero, esse sonho nem vale a pena. Esse sonho nem vale a pena ser vivido, tá? Pense nisso com carinho, porque certamente é por aí que você vai conseguir realizar as maiores coisas da sua vida. Nada vale a pena se não tiver amor ou paixão. Lembrando que paixão é uma alteração química, você fica cego, você fica sem jeito, você fica, né, alterado. Agora, amor não, amor é um sentimento que convive com você e quando você tem amor por uma coisa, você acaba tendo amor por outras, tá? Então, fica ligado, acho que essa é a dica pra hoje aí, tenha amor, viva esse amor, essa paixão que certamente pode mudar a sua vida, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo, valeu!